Senhor presidente, deputado Wagner Montes, senhoras e senhores deputados, sem querer plagiar o deputado Eliomar Coelho, sem querer plagiá-lo, mas plagiando, eu diria que hoje a nossa República está desbussolada. O presidente da Câmara está tomando de goleada de 6 a 0 no Supremo para que a sua denúncia vire inquérito. Hoje, o julgamento para a denúncia virar inquérito estará concluso. Segundo matéria de uma determinada revista, capa da revista, o senador Delcídio Amaral teria dito no seu depoimento que o dinheiro que se pagava ao senhor Cerveró ocorria por determinação do ex-presidente da República, o Lula, e que até mesmo nomeações estratégicas da presidente Dilma estariam sendo feitas nos tribunais para amenizar as ações da Operação Lava Jato. Por via de consequência, concluo que a nossa República está desbussolada. Mas eu prefiro dizer mesmo, como topógrafo que fui, estar mesmo é sem rumo, mas não é de hoje não. Há muito tempo, eu tenho aqui afirmado que a presidente Dilma tinha como entrar para a história do Brasil. Elas podiam escolher três temas essenciais. A escolha dela, não minha. Imaginemos, reforma da Previdência, CPMF, reforma política partidária eleitoral. Os três que ela escolhesse. Apresentava três projetos de lei, chamava os presidentes das casas, as lideranças do partido. Está aqui. Três projetos, a bem do Brasil. A hora que chegar, os três, evidentemente examinados por vossas excelências, emendados, melhorados. Mas quando chegar os três, para que eu possa sancioná-los, ato contínuo, eu renuncio. Se ela assim procedesse, entraria para a história. Sim. Renunciasse porque queria renunciar. Não renúncia compulsiva. E se o Congresso Nacional também não quisesse dar a ela esses projetos, ela pelo menos teria tentado, teria explicitado esse propósito. Mas como estamos hoje, é o Brasil sangrando a sua economia dia a dia. Quem viu o jornal de hoje, o PIB brasileiro foi negativo em 2015, na ordem de 3,8%. A maior queda de PIB das últimas duas décadas. É esse o Brasil. E o reflexo está aqui no Estado do Rio de Janeiro. Ontem, o deputado Sadi Noel fez aqui um discurso eloquente e revoltado com a situação de descalabro do município de Itaboraí. Que nada mais é que a consequência do descalabro do governo da União, que se associa ao descalabro do governo do Estado, e se aprofunda naquele município que foi, talvez, do todo nosso Estado, o mais duramente atingido, porque a corrupção na Petrobras fechou o compérsimo. Deputado Sadi Noel. Só para ratificar o que eu afirmei ontem do outro deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Hoje fui ao colégio Miguel Cervantes, que é um CIEP lá na minha região, conhecido aqui por vocês como Manilha, mas é o sétimo distrito de Itaboraí. E para minha adulta surpresa, para minha grata surpresa, o colégio está com a quadra interditada, Vossa Excelência, que é engenheiro de profissão, está com a biblioteca interditada e está com a cozinha interditada. E eu cheguei lá, quem faz a manutenção do pátio hoje são os alunos varrendo o colégio. Então a gente vê a incompetência estampada nos atos do atual governo do Estado. Como diz o doutor deputado Heliomar Coelho, é um governo completamente desbussolado. Muito obrigado. Obrigado pela parte. Registrando, senhora presidente, como provocação ao deputado Paulo Ramos, viu, deputado Paulo Ramos, que neste momento a minha bancada é majoritária no plenário. Aqui estou eu, o deputado Osório e a deputada Lucinha. Neste momento estamos ganhando o PSOL de 3 a 2, porque deputado Julianelli agora é da rede. Isto é um raro momento, um raro momento, por isso que eu tenho que registrar. Mas, continuando, senhor presidente, verifico e a gente busca assiduamente uma saída para essa crise, uma saída que possa ser honrosa para o povo brasileiro e para o povo fluminense. Concedo a parte ao deputado Paulo Ramos. É que, vossa excelência, elencou três projetos sugerindo à presidente da República que encaminhasse ao Congresso Nacional depois de reunir lideranças e uma vez aprovadas as reformas ela renunciaria. Queria saber quais são as sugestões então que vossa excelência dá ao governador Pesão. Ao governador Pesão, se ele disser assim, se os senhores aprovarem o PLC 18 de 2006 que é a lei de responsabilidade fiscal do Estado Pseudo, se nós dermos essa lei para ele e ele dissesse assim que renunciaria deputado Paulo Ramos eu votaria contra para ele continuar porque nem com renúncia o PLC 18 de 2006 pode receber qualquer voto da Assembleia Legislativa que respeite minimamente o direito do funcionário público do Estado que é o único que não tem nenhuma responsabilidade na crise que vive os municípios o Estado e o próprio país nem assim nem assim deputado Paulo Ramos ele conseguiria o meu voto e garanto que não conseguiria o seu também garanto nem que a bancada fechasse questão porque também sei que vossa excelência porque sei que vossa excelência também não vota contra os direitos mais fundamentais do funcionalismo público vou concluir senhora presidente porque estou passando dos meus dez minutos mas dizer que apesar da crise nós continuaremos o nosso trabalho buscando na medida da nossa competência e da nossa possibilidade formas para minorar essa crise sem contudo destruir a vida do servidor público sem contudo acabar com as políticas públicas há que se ter um meio termo que a gente possa fazer com que as receitas do estado aumentem que as despesas diminuam principalmente com boa gestão acabamos de ver uma audiência pública na área da saúde que se constata claramente não só por causa da audiência pública por causa dos números que a gente desperdiça o que tem sido a gestão das organizações sociais no nosso estado um descalabro um descontrole um desperdício e isso tudo refletindo nas contas públicas e na qualidade do serviço prestado porque se gasta muito e a qualidade do serviço é péssima quer dizer o princípio básico do artigo 37 caput da construção da república que tem que ser aplicado as organizações sociais sociais que é o princípio da eficácia isto é cumprir metas qualitativas e quantitativas com modicidade de preço foi absolutamente esquecido tanto as metas quanto a modicidade quem ganha com tudo isso ou quem ganhou com tudo isso foi o clube dos amigos que se intitulam organizações sociais muito obrigado senhora presidente